Nós de novo aqui, já, o nosso animal, os nossos produtos aqui, tudo aqui, e nossas aves, nossos amantes, nossos pássaros. Eu dou uma diguinha, porque eu já participo de torneios de canto coletivo há algum tempo. Também destaca de canto, de qualquer categoria já, já participei. Eu vou dar esse exemplo de escolhinha aqui, que é uma vanturinha, é nosso, é um colher bom, cantando aqui, somente para dar uma dica, como preparar seu pássaro para um torneio. Bom, existe um monte de processo. O preparatório de uma árvore para um campeonato, para um torneio, seja do canto, seja ela de torneio coletivo, existe um processo. Primeiro, esse pássaro, você vai observar se ele vai e gosta de alguma fêmea. Então, o processo de acasaramento, você tem uma fêmea típica para ele, vai usar essa fêmea nele. Passar para uma gala de torneio, que é essa gala é típica, estou usando o exemplo de uma gala de torneio, que é essa aqui. Então, existe um processo, é um processo. Acasaramento, trabalho, esse pássaro, está vendo? Se ele fosse amanhã para um campeonato, ele não estaria cantando aqui. Ele estaria dentro de um quarto, sossegadinho, morando sozinho, sem outra colinha, apertando nele, escutando, deixaria ele interagir com a fêmea dele da maneira que você achar melhor do que a fêmea. Cada ave, ela acasara diferente, gosta da fêmea um pouco mais, um pouco menos. Cabe a você, e a gente vai dar umas dicas aqui na TV AMBio Animal, como cuidar, acasar com esse pássaro. É simples. Esse colegui aqui, se eu mostrar uma fêmea para ele, que ele cantar para ela, automaticamente ele gostou dela. Ele cantando lá, ele corteja ela cantando. Então, aí eu vou achar o ponto H, que é o ponto certo de acasar a ele. Funciona muito deixar a fêmea longe, na maioria dos casos. E só aproximar ela no sábado, um dia antes de participar do pássaro. Entendeu? Isso funciona muito. Mas, em alguns casos, tem pássaro, pode ficar em café a fêmea a semana inteira. Aí é caso que você descobrir. Ou se possa ficar dentro do gaiolano, e assim vai. Então, existe um processo de preparatório, que é deixar a ave guardada, pelo menos na sexta do sábado, antes do torneio, sem esforço, e levar ele para o primeiro. Outra coisa que eu vou dar uma dica aqui para vocês, meus amigos. Passa aí um torneio, que faz campeonato, torneio. Não se leva para cantar em lugar nenhum. Não funciona. Você começar a puxar seu pássaro em paderno, em cadeira de rua, levar na casa de amigo para disputar, ele vai acabar acostumando cantando fora, e não quer mais cantar no torneio. Acontece muito com colherinha isso aí. Colherinha é danado para acontecer isso aí. Muitos de vocês já passaram por isso. Comigo também já aconteceu. Comigo já aconteceu várias vezes. Essa é uma dica que eu estou dando, um conhecimento que eu estou passando para vocês. Não funciona. Ou você quer uma ave para cantar em casa, ali na casa dos amigos, ou você quer uma ave para cantar em torneio coletivo. Existe pássaro para cantar na rua, e pássaro para cantar em torneio coletivo. Ou até no canto livre. Canto livre, a ave, quanto mais você travar ela, que é o torneio de estaca, ou mesmo canto clássico, quanto mais você travar ela, isso no dia anterior e no dia do torneio, mais ela vai se empenhar melhor. Não se pegue um passarinho de manhã, porque ela vai ficar andando com ele na mão, certo? Mostrando para todo mundo cantando, cantando, para depois você pôr na estaca. Você vai pôr e não vai cantar. Ele está cansado. Você tem que manter a ave travada no local arejado. Não pode ter a ave do caldo. Sol quente, mata o passarinho. Ou dentro de uma sombra. Para manter esse pássaro travado. Passar sempre um dia antes da gaiola, que você vai levar para a competição. Tem a ave que se você passar na hora, ela vai sentir a grande maioria. Ela faz um ponto nela nessa gaiola. É uma ave especificamente boa, mas ela sente que tem a ave que precisa trocar de gala na mesma hora de levar, ela vai não desempenhar bem, porque aquela gaiola é diferente. A não ser que você deixe ela muito tempo naquela gaiola. Essa gaiola aqui não dá para deixar dentro. Para deixar elétrico. Eu acho que até ajudou um pouquinho, deixar muito tempo. Um dia, uma hora, duas, três, quatro horas, não tem problema. Ou estou para casa, pôr na gaiola maior, se você passar no meio aqui, esse passarinho fica em voadeira. Essa gaiola que eu transportei aqui e trouxe as gaiola só para mostrar e fazer essa diferença para vocês. Então, a dica sempre é essa. Preparar. Manter o seu passo guardado. Como um jogador faz o quê? Uma concentração na quinta-feira, a mesma coisa é um passo não para competir no domingo. Então, guarda aí no colinho cantinho, no quartinho, dá um solzinho. Nada de esporte, nada de esporte. Campeonato está fazendo? A ave tem que sair. Isso é uma dica da casa sua para o campeonato, do torneio coletivo. De casa, do torneio coletivo para casa. Certo? Você só põe a fêmea na volta, ele poder... É aquele prêmio. Ele competiu bem, ele cantou bem, então você põe a fêmea no prêmio para ele. Isso é uma dica que eu estou dando, veja bem o conhecimento que eu tenho, e há anos. Então, funciona muito para o passar que participa do torneio, essa jogada. Agora, se você tem um pássaro que está na rua, é diferente a outra pegada. Quase igual, mas diferente. Você pode levar, cantar o dia inteiro, não tem problema. Isso não funciona para o passar que compete em torneio. Em campeonato, torneio, você vai no campeonato com 12, 13, ou 15, ou 20, a ave tem que ser muito bem poupada, muito bem alimentada, muito bem cuidada, morar sozinho, ter uma voadeira, para o entorno de pegar resistência, voar, a ave que voa, ela tem saúde, e ela tem também resistência para a competição. Para não se estressar, não cansar, quando você tem problema, ele parar no meio do caminho, porque ele cansou. Isso acontece com atletas, por mais que um atleta quem mata, ele é um atleta. Essa é uma dica que é pequena. Mas tem outras dicas que nós vamos passar para vocês, através de vocês, aí na nossa TV Bioanimal. Certo? Ela vai dar para nós, a condição de, vamos dizer assim, expor, resolver, mostrar o caminho de muitas, muitas dúvidas que vocês têm. Porque tem muitos criadores que não passam campeão, mas por mexer em uma coisinha errada, essa ave não se empenha bem. Detalhe que você possa fazer em sábado ou em domingo, pesa muito no dia do campeão. Às vezes você dá uma mexida errada, não dormiu, passa a você dormir bem, dormir cedo. A ave tem que estar dormindo seis horas da tarde e ela acorda cinco horas da manhã. Vocês podem observar se você, como passa, deixar luz acesa a noite inteira, ele vai cantar a noite inteira. Certo? Se você apagar quatro horas da manhã, olha, clarei o dia, cinco horas da manhã e volta a cantar. Então, uma ave, como todo atleta, como você ser humano, tem que dormir bem. A ave tem que dormir seis horas da tarde. Esse negócio de o cara que tem que passar em torneio, ficar deixando uma luz acesa até onze horas ou meia-noite, não é, amigo? Você não vai ter campeão nunca. Ao contrário, você vai esgotar seu campeão. Tá? Badera. Disputa de rua. Não funciona para pássaro que faz campeonato, de torneio. Pássaro que faz torneio coletivo, não funciona esse tipo de atividade. Tá? Pássaro de rua é uma coisa e pássaro de campeonato é outra. É igual o jogador que joga no Maracanã e joga no, vamos dizer assim, estou fazendo uma comparação. É... Na seleção brasileira. E o cara que joga no campo de varja, tá? Com meia-luz de gente olhando, ele não tem compromisso nenhum. Então, essa é a diferença de uma ave que canta na rua e o que canta no campeonato. Tá? Não funciona. Funciona sim. Passar o pássaro, como eu falei com ela anterior, o dia anterior, deixa ele confinadinho, guardadinho, sossegadinho, guardadar, arejado, tá? Tratar da Pandeló, eu vou dar depois umas dicas aqui através da TV Bioanimal, como você aumentar, no caso, o rendimento do seu pássaro. Vai ter essas dicas. Isso ajuda muito. Não faz milagre essas dicas, mas ajuda muito o campeão a fazer uma performance melhor. Aumentar de 20% a 30% o rendimento numa finalização, num campeonato, tá? Tanto estaca, como estaca de fibra, que ele faz o campo coletivo, que é o campo coletivo, ou estaca de canto, canto clássico. Isso é essencial, um preparo. Então, nós vamos dando ao longo dos nossos vídeos as dicas como preparar essa área que está cantando aqui. Você vê bem, é um pássaro que eu puxo e entronmejo, canto a nada. Estranha nada. Tá bem mexida. Canto de cavalo, canto no carro. Mas por que isso? Treino. O treino é essencial. Uma coisa muito essencial que eu tenho que falar aqui nesse vídeo é você andar com trocava no carro. O carro é um negócio que o pássaro vai acostumar. faz um exemplo para um cachorro que você tem em casa. Deixa ele confinado a vida inteira dentro do seu quintal e sai com ele na rua para você ver o que acontece. O coitado animal quando passa um carro ele sai enroscando a tua perna. Dá até medo. Enrosca, tem medo. Então, está vendo isso aqui? É treino. E o treino, quem faz é você. Você é o treinador da sua árvore. Ele aqui é um campeão. Mas eu tenho que ser um treinador bom. Senão eu vou deixar esse campeão nada. Entendeu? Essa é uma das dicas. Eu agradeço a sua atenção.